O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? O programa da Tamiris chegando mais uma vez e eu sempre falo para vocês que o programa da Tamiris é um programa informativo, sempre trazendo profissionais de várias áreas. Eu gosto disso, eu sou muito curiosa. Eu sempre falo que nós não sabemos tudo e cada um no seu quadrado, né? Mas hoje eu estou com o Wellington Gomes. Ele é publicitário, está me ligado ao marketing, de Cascavel, a cidade que eu amo tanto. E nós vamos falar um pouquinho a respeito deste assunto. Mas depois do comercial eu volto já já com vocês. Abra uma poupança Poupe, poupe a festa São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança Premiada Cicred Traga a sua poupança para o Cicred E concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro Já de volta do nosso comercial Então vamos bater um papo, né? Com o Wellington Quero mandar um beijo e um abraço Para a doutora Rubia Yamazita Ginecologista Ela comentou do Wellington para mim E hoje ele está fazendo parte do programa da Tamires Eu sempre falo que nós vamos abordando Todas as cidades Pessoas de todas as cidades da região E hoje eu estou com o Wellington Que é de Cascavel Tudo bem contigo, Wellington? Tudo bem, graças a Deus E contigo, bem? Tudo bem Este é um capixaba, gente Capixaba que está no Paraná Sofrendo com o nosso frio Eu estou investindo muito em roupas Isso é o maior investimento de uma mente É, não é E o bom é que a gente investe em algo Que a gente acaba ficando mais elegante, né? Vale a pena Eu falo que a estação Que a pessoa fica mais elegante É no inverno Sim Mas também é muito frio Não é muito bom, né? Eu gosto assim 21 graus Que nem o inverno Inverno de vocês lá 21, 22 graus Um frio agradável É um frio agradável É aconchegante, né? Poxa É uma época romântica É, o frio ele estimula, né? É, não pode Não pode discutir com o amor Porque senão não vai dormir juntinho Tem que cuidar Você é ligado então à publicidade Marketing Mais o quê? Então, meu projeto estratégico hoje Está totalmente consignado ao marketing, né? Hoje eu vivo do planejamento estratégico de marketing Diretamente Eu trabalho para algumas pessoas Que ali eu desenvolvo um plano de marketing estratégico E um projeto que surgiu aí há 5 anos e 7 meses Que está dentro do marketing Que envolve um plano estratégico de network Agora você veio para cá Veio para o Paraná Já com esta intenção Ou nasceu Ou eu te indico Já ouviram falar, gente? É muito show, né? Quem me indicou foi a doutora Rúbia Explica um pouquinho como que funcionou Hoje você tem um grupo Sim Hoje nós temos uma rede Uma rede Graças a Deus Graças a Deus Nós estamos em 10 cidades Foz do Iguaçu foi o nosso start Para poder potencializar O grupo O primeiro grupo Nasceu em Cascavel Ele surgiu no início Por uma extrema necessidade Eu vindo de outro estado Um conflito de cultura Todas as áreas que eu pude ter conflito Eu tive Principalmente frio Alimentação E parece que não dá Mas dá muita diferença Na hora que você quer viver Você às vezes não se sente bem Às vezes você tem dificuldade Você quer Muita gente vai embora Porque às vezes não tem Um pouco de conexão com as pessoas Veio a ideia de criar um grupo Eu não tinha noção De que esse grupo Se tornaria uma rede E aí acabando Que eu comecei a ler O comércio O empreendedorismo Comecei a entender Dentro do marketing Que o empreendedor Ele tem a necessidade De conexões Criamos um nome Estratégico Quem é que não vive De indicação E surgiu Eu te indico Hoje são 5 anos E 7 meses 10 cidades Brasil Paraguai Top Você dá assistência Para todas essas cidades Então O grande divisor De águas Por exemplo Vou dar o exemplo Da doutora Rúbia Eu só estou aqui sentado Por causa dela Então Nós dependemos De alguém Para poder crescermos Exatamente Para expandir As 10 cidades Todas as cidades Nós temos um líder De expansão Hoje nós temos um líder Aqui em Foz A Lívia Miranda Nós temos Um no Espírito Santo Nós temos Um em Cascavel Nas 5 cidades do Paraguai Toda cidade tem uma pessoa Que me representa Então ela é o Eliton Ela faz o que eu faço Em Cascavel E eu tenho o prazer Aí vem o meu privilégio Todo mês tem um jantar Empresarial em cada cidade Aí eu faço questão de ir Eu quero estar lá Jantando com eles Porque tem que estar na mesa O capixaba gosta de sentar na mesa Principalmente com a moqueca Essa é boa Agora você Você tem o teu grupo Sim De quantas pessoas? Hoje nosso grupo No total Nós chegamos a 440 membros Então cada cidade Nós temos um grupo Exclusivo de empreendedores No total Porque todos Fazem parte do mesmo grupo É claro que cada cidade Trabalha dentro dos seus nichos Hoje em Foz do Iguaçu Nosso grupo tem 60 membros Aqui em Foz 100 concorrentes É um grupo exclusivo Então quer dizer Que você não tem A empresa física? Não O Network Ele é um projeto estratégico Que ele não precisa De ser feito em loco Partindo da minha empresa Um grande diferencial Do nosso grupo Por exemplo É Nós vamos fazer Um café de negócios Por exemplo Esse mês Aonde? Lá no escritório Da doutora Rúbia Então lá se torna Eu te indico Então nós vamos pra lá Vai ter um jantar Agora dia 29 Numa pizzaria Aqui da cidade É lá que vai ser O nosso QG Então é um grupo O The Network O Network por ser intangível Ele é uma ação Sabe, entendeu? Ele não precisa em si De eu ter um local meu Pelo contrário O bom é que eu vá até você Entende? Bem interessante isso Agora Você falou que todo mês Faz um jantar Sim Faz um jantar E neste jantar É só as pessoas Que já estão envolvidas Com você Ou tem pessoas novas Que também foram indicadas Os dois O plano matriz Do nosso grupo Ele começa no digital Ele precisa ter Um Instagram forte Uma divulgação interessante Então todo mundo Que faz parte do grupo A gente divulga Nas redes sociais Nós temos o nosso grupo De WhatsApp VIP Que é só nosso Pra gente gerar comunhão Entre nós Agora no nosso jantar Número 1 Vai ao primeiro Hoje de casa Agora todo jantar A gente convida alguém Que tem um segmento Que a gente não tem ainda Entende? Por exemplo O próximo jantar Faz questão da senhora Que se a senhora Esteja conosco Porque o seu segmento É importante pra gente Você é uma ponte Para os empreendedores Então se você está No jantar As pessoas te conhecem Aumenta a possibilidade Das pessoas Contratarem o seu serviço Que na verdade É um jantar de negócios Totalmente Por mais que a gente Em todos os jantares Eu divulgo o meu trabalho Você divulga o seu O José divulga o dele O que ele faz Existem muitas dinâmicas No jantar Por exemplo Esse jantar A gente vai ter Desfile de moda Exposição de produto Todo jantar Que a gente faz O menu tem que ter vinho O vinho ele ajuda Você gosta de vinho Aprendi a degustar Aqui no sul Lá no Espírito Santo Você mora num lugar quente O vinho não é muito cultural Lá O vinho sim Entendeu Agora aqui Tudo a gente faz com vinho Fizemos um encontro empresarial Esses dias Com vinho Com brownie Então tudo O vinho consegue Dependendo do vinho Harmonizar com qualquer prato Graças a Deus É bom E quando Esse jantar por exemplo Que você vai fazer Aqui agora Este mês É esse mês Você vai fazer 29 de julho É Final do mês O vinho Você que procura A empresa Para fornecer o vinho Para o jantar Ou tem uma pessoa Específica Para organizar tudo Então o nosso grupo Ele é bem estratégico Todo segmento Que você imaginar Nós precisamos ter no grupo Eu sei Então no grupo Eu tenho um vendedor de vinhos É o vinho dele Que a gente vai comprar Da Argentina A gente vai selecionar Por exemplo O vinho que vai ser servido Você tem cliente na Argentina É O vinho que vai ser servido Ele independente De onde ele seja A adega Que vai nos propor Um vinho que harmonize Com massas A pizza que nós vamos comer É da pizzaria do grupo Entende Então a gente tem que gerar Economia para o nosso grupo Isso é uma visão de comunidade Bacana isso Comprar na cidade É você dar valor Para o empreendedor Que precisa crescer Então a gente só contrata Dentro do grupo Então no grupo Graças a Deus Nós temos Nessa área primária Que é a da comida Nós temos a pizzaria Que a gente sempre vai jantar O vinho que a gente sempre compra E tem loja de roupa Tem tudo Energia solar Nós temos 60 segmentos hoje E ainda falta muito Entendeu Qualquer segmento É importante O cidadão corta grama Não tem problema Ele é útil Para o nosso grupo Porque quem tem grama no grupo Vai cortar grama com ele Entende É uma comunidade É um processo de comunidade Para mim a vida é uma comunidade Muito bacana Então você é bem diferenciado Vamos falar assim O teu trabalho é um trabalho diferenciado Você falou também que você tem um podcast Um podcast mas que é um podcast diferenciado Não tem estúdio Sim Não tem estúdio Como é que você trabalha? Então o nome do nosso grupo Já começou sendo sugestivo Eu te indico Quando eu fui querer criar um podcast Eu fui fazer a minha pesquisa De campo E eu percebi que Por mais que tenha virado uma febre Existe muita similaridade E eu não quero ser melhor que ninguém Mas todo plano estratégico Às vezes você quer botar um tempero Que seja só seu Então nós decidimos primeiro Criar um podcast que fosse Móvel Eu fazia um podcast Com cinco empresários Lá na tua empresa Número um E o nome foi sugestivo também Porque o nome do grupo é Eu te indico E o podcast chama-se Pode te indicar? Você não é entendendo? Então assim Me diz qual é o empreendedor Que não quer receber A visita de empreendedores E ser indicado É muito difícil A gente levar um não Eu particularmente falando Nessa questão Ninguém falou não Até hoje Não é Bora Vamos fazer o podcast Aqui na minha clínica Aqui no meu salão Aqui na minha barbearia E é diferente E não é melhor ou pior Porque devem casos e casos Mas é estratégico Potencializa o anfitrião É diferente Porque você está No movimento da barbearia Você ali fazendo um podcast Muitos programas aí De rede nacional Usaram essa estratégia De sair de dentro do estúdio E ir até as pessoas É uma proposta política De eleição O cara quer ser eleito Ele vai atrás do povo Então eu usei esse gatilho Se eles não vêm até a gente Nós que iremos até eles Acho interessante Eu achei muito bacana Agora O horário que você faz No podcast É horário comercial Ou à noite? Então É perfilado Vamos supor que a gente Programe um podcast contigo Então eu vou ver Baseado no teu perfil Vai girar em torno de você Se pra você é interessante Fazer um podcast Na hora do almoço Você vai continuar trabalhando Na hora do almoço Ao invés de almoçarmos Ou podemos fazer Como nós fizemos Um podcast Almoçando Entende? Uma empresa fantástica Que está no nosso grupo Que tem as melhores Panelas do mundo Concordou em levar As panelas E fazer um risoto Lá de camarão Deve ser muito interessante Mas pensa Que podcast maravilhoso Você comer risoto No podcast Então assim Nenhum podcast É igual ao outro Vai depender Do perfil Do anfitrião E dos convidados Pode ser ao ar livre Eu fiz um lá no Espírito Santo Na praia Entendeu? Sentamos na praia Pedimos uma muqueca E vamos conversar Eu amo da muqueca Agora Assuntos Variados Tudo se trata Na verdade Quando a gente vai fazer O podcast Geralmente participam Quatro, cinco empreendedores A gente estuda Dentro do nicho De cada um Então a gente vai tentar Falar primeiro O assunto Universal Qualquer um pode falar Que é empreendedorismo O que o empreendedor Precisa ou espera De algo novo No comércio O que falta no comércio De Foz do Iguaçu Será que não falta Alguma coisa? Beleza A outra questão É cada um poder ter Oportunidade também De vender o próprio peixe Porque é pra dar autoridade É pra gerar audiência O podcast É pro cara ser visto Mas também é pra gente Poder aproveitar a oportunidade E criar um alarme Na mente dos empreendedores Porque hoje O cidadão Nós estamos vivendo A era do empreendedorismo Mas muita gente Entra dentro do negócio Mas não sabe como desenvolver Sim Por isso que o cara Tem que pedir apoio Suporte Desenvolver algum plano Não é? Verdade Sim Deixa eu fazer uma pergunta Já que você está no meio Disso tudo O teu forte O marketing A publicidade Hoje a gente Vê a internet Muito proliferada De muitas situações Qual o teu ponto de vista A respeito desse assunto? Quando a gente fala da internet Eu vejo expressões Um pouco vagas Quando uma pessoa fala assim Se você não for pra internet A inteligência que está chegando agora Tudo bem Eu acho muito interessante E invisto nisso Vivo disso Nós estamos aqui hoje Colocando a nossa imagem Nas redes sociais Isso pra mim é importante Pro seu programa é importante Pra todos é importante Só que quando a pessoa Ela vai pra um processo secundário E eu costumo dizer Que a internet pra mim Ela é secundária Ela vai vir depois De uma autoridade Se você não tem Uma congruência Se você não tem Uma empresa Sólida Um produto bom Um projeto estratégico Uma equipe Que tem prazer Em trabalhar pra você Você vai pra internet Beleza Ninguém sabe Mas por que muita empresa falha? Por que o cara Que tinha uma empresa Que você passava Ela era linda? Será que não foi gestão? Ontem eu escutei Um grande sábio dizer Que a gestão É um defeito Ou uma qualidade Que ninguém sabe Você tá entendendo? Elas só ficam sabendo depois Mas de início É uma coisa oculta Então apoio a internet Nós temos que ter autoridade Ontem eu fechei Um cliente capixava E ele me disse Eu não tô conseguindo vender O que eu tenho que fazer? É a internet? Eu falei Não É você O problema Tá em você A sua gestão Precisa melhorar Primeiro como líder Como pessoa É de dentro para fora Aí sim Com certeza Tem que ter um patrocinado Tem que ter uma criação De conteúdo estratégico Um público-alvo específico Direcionado Mas se a sua vida em si Não é Os empreendedores de Foz do Iguaçu Por exemplo Se eles se unissem mais A internet teria o mesmo poder que tem Só que nós ganharíamos mais força O ruim é que quando Na hora que você vai esperar a honra De alguém Você não tem E a internet não dá honra A internet dá informação A internet não revela caráter A internet não fala Qual que é a sua conduta É na hora que você aperta a mão de alguém E monta um plano Que você começa a conversar com ela Começa a entrar em toda situação Que você vai observar como está Claro Óbvio Conhece a pessoa E vai conhecer a empresa Se você tivesse me visto na internet Você não teria me chamado para vir aqui? Você veio aqui Porque uma pessoa vendeu a minha conduta Entende? Vendeu a minha performance Eu levei ela para o Espírito Santo Uma pessoa que eu sou apaixonado Pela doutora Rubia Ela é um amor de pessoa Ela não é só uma profissional de excelência Para mim O profissional de excelência dela Para mim Nem entra na lista O que é de valor Porque isso eu já sei que ela é Agora como pessoa Eu a defendo Eu a venero Eu a protejo Então isso é algo Que falta no empreendedor Para ele achar que a internet dá poder Se o cara tem autoridade Na sociedade A internet só vai ser a cereja do bolo Verdade Agora o que nós temos visto Este ano principalmente Muitas empresas grandes De nome Fechando Sim Falindo Sim Será que tudo isso É uma má gestão? É uma série de fatores Eu não sou especialista na questão Porque o assunto é bem complexo Mas as vezes a pessoa também Ela lembra de investir Quando a empresa está lá com seus 30 anos E que ela já está meio a mal das pernas Agora Eu acho que nós temos que sempre fazer E divulgar A nossa empresa Falar dos nossos negócios Desde o começo Deixar ela em evidência Será que é isso? Sim E teve um grande mestre da publicidade Que dizia que Quando a pessoa monta a empresa Ela coloca todos os pontos Para desenvolver um projeto E as vezes ela não faz Um planejamento de marketing Que seja duradouro Quando a empresa dela Começa a vender 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 Ela fala Não está vendendo Sem eu precisar fazer aquilo ali Aí de repente vem uma crise Quando vem uma crise Ela quer fazer aquilo ali Mas aquilo ali não resolve a crise Aquilo ali é algo Que tinha que ter vindo Desde o começo Dando o exemplo do marketing Que também tem uma outra Uma série de fatores Por exemplo Eu tenho um amigo meu Que ele é A expertise dele É consultoria financeira Ele é contratado Por empresas Que não tiveram gestão financeira E achando que ele vai fazer um milagre Não vai Era para você ter começado Essa gestão financeira Lá no início Não começou Aí o que acontece Contrata o cara Para um ataque suicida Para ver se vai dar Ou se vai morrer todo mundo E na maioria das vezes Não dá certo É difícil recuperar Uma situação que já está vindo Já sabe como Corriqueira Enfim Então eu acredito Que muita empresa Pode falir por mais gestão financeira A crise econômica Uma série de fatores Mas na minha área É muito difícil Uma empresa Alcançar todos os resultados Quando ela não quer Profissionalizar o plano de marketing Sabe Quando ela não quer Fazer o marketing dela Eu não estou falando de digital Marketing não tem nada a ver Com rede social Marketing é o plano estratégico Que a sua empresa tem anual Eu tenho o prazer De trabalhar para pessoas Que a gente faz um plano Que é de médio A longo prazo Entendeu Imediatismo não dá certo Principalmente no marketing Ah eu vou fazer aqui Para dar certo Amanhã não vai dar certo Agora se eu estou Comecei o grupo Dia 23 de dezembro Em Foz do Iguaçu Eu sei quando vai dar certo O meu grupo Ou o nosso grupo Do eu te indico Em Foz Vai dar certo O resto da vida Entende Então vai Eu estou há 6 meses 7 meses Já passamos várias crises Porque as vezes O cidadão quer fazer Network e está achando Que o cliente vai vir Do jeito que ele quer Acha que as pessoas Vão valorizar ele de primeira Não é uma construção Enfim Então são muitos motivos Que levam uma pessoa A falir E muitos motivos Que levam a pessoa A prosperar Mas tudo está na gestão É né Tudo está na gestão Tem que estar Na minha caminhada O meu trabalho Sempre foi Terceirizado Eu nunca trabalhei Para a emissora de rádio Como funcionária E muito menos TV Sempre foi terceirizado E você sabe Quando você trabalha Terceirizado Os valores são bem maiores E faça chuva Faça sol Você tem aquele boleto Para pagar lá No começo do mês Agora o que é interessante É você convidar Um profissional Para vir Numa entrevista Vamos falar assim Seja que for A primeira coisa Que ele te pergunta Quanto custa? É E é uma pergunta Indelicada né Indelicada Bem delicada Porque Porque que a pessoa Fala assim Como que é o seu trabalho Procure saber Como é o trabalho Até onde O seu trabalho chega Sim Que as vezes Chega lá Lá em Pernambuco Onde eu tenho Uma outra empresa Ele não procura Saber da sua História Do seu trabalho Sim Para poder divulgar Ou dar aquela entrevista Mas é incrível Quanto custa A tua entrevista? É E detalhe né A melhor forma De a gente Querer dar exemplos É quando a gente vive Né Eu sou do tipo De pessoa assim É Se eu quero trabalhar Colocar no meu case De marketing O teu trabalho Usar A comunicação Para poder potencializar O meu negócio Eu já tenho que ter ciência De que eu tenho que estar Preparado financeiramente Para isso Exatamente Porque se for para mim Poder chegar Para comprar algo Com um espírito De avareza Uma palavrinha bonitinha Para não chamar o cara De miserável De mão de vaca Não estou aqui questionando A questão De poder pagar ou não Mas eu já penso o contrário Por exemplo Eu tenho um cliente meu Que a gente teve Uma experiência bem assim Uma pessoa Que é supostamente Amiga dela Colega de condomínio Ligou para ele E falou assim Poxa Beltrano Tudo bem Tudo bem Estou ligando para você Porque eu estou com algumas Visitas aqui em casa E eu queria te pedir Uma pizza Duas Gigantes Ele claro Eu vou te dar um número Aqui da pizzaria Porque você tem que pedir Direto Não cara Eu estou te ligando É por outro motivo Eu estou sem dinheiro Para comprar pizza E isso marcou Porque o dono da pizzaria Me falou assim O Ed Sabe como eu respondi Para ele Olha meu amigo Pizza É luxúria Se você não tem dinheiro Não compre Pizza não é a primeira opção O cara tem que comprar a pizza Quando ele já comprou Arroz Comprou feijão Pagou água Pagou a luz Se você não tem o dinheiro Não compre Então tem muita gente Que quando vai negociar Comete essa indelicadeza Porque a palavra Quanto custa Ela já está vindo Com uma conotação De que poxa Vou ver se vale Ou se não vale Não é nem questão Porque se eu não tenho Como pagar Eu nem tenho que ir lá Conversar com você Eu já tenho que ir Com o dinheiro sobrando E no Paraguai Eu tive uma experiência Essa semana fantástica Eu tenho um costume Simples Que ele pode ser Tanto com um real Quanto com mais E eu gosto De dar a gorjeta Fui comprar um livro Esses dias Que eu sou apaixonado Numa livraria E fui dar uma gorjeta Pro vendedor do livro Num shopping muito top Do meu estado Ele não aceitou a gorjeta E eu retruquei com ele Falei Cara Você aceita Uma pequena objeção Mas assim Nada com a tua vida Você tem o direito De falar não pra mim Mas a gorjeta É uma forma Educada Que eu tenho Você está me ofendo De eu te devolver a honra Eu não estou querendo Menosprezar o senhor Eu sou ruim de matemática Falei com ele Você vende quantos livros Por dia que é Eu vendo uns Cem Já pensou se cem pessoas Te dessem essa gorjeta Que eu te dei Então assim Tira esse pensamento Então foi Dessa forma Lá no Paraguai Eu fui dar uma gorjeta Pra uma pessoa E eu falei Eu queria te dar uma gorjeta Ele falou que não sabia o que era Eu perguntei qual era a palavra E a palavra no Paraguai É propina E eu dei a propina O brasileiro já sabe muito bem Aí eu falei Pô, essa propina não vai dar certo Eu sou do tipo de pessoa assim Eu acho que pra gente conversar Legal Pra gente honrar as pessoas Que quando vão fazer essa proposta De se está caro ou não É quando o cara já vai comprar Eu sempre falo isso no grupo Você quer comprar no grupo Paga o preço E ele vai dar gorjeta Isso falta no empreendedorismo Sabia? Um empreendedor que quer vender caro E quer comprar barato É muito difícil lidar Com esse tipo de empresário Ele sempre quer vender O produto dele caro Mas ele nunca quer pagar teu preço Pois é Ou Colocar valor no seu produto Que tem muito também Sim Tudo isso a gente encontra pela frente Então eu acho que As pessoas falam assim Olha Vamos imaginar Você chega pra mim O Hélio Pergunta Quanto que é uma entrevista De 20 minutos Eu vou passar pra você O valor Daí eu falo assim Olha Eu tô financeiramente Tô meio apertado Dá pra mim pagar em duas vezes? Três? Tudo bem Até é tolerável Não é tranquilo? Sim Mas tudo bem Sem problemas Mas aí fica a dica Viu gente Você tem a sua empresa Você tem que divulgar Por que não bater um papo Como nós batemos aqui agora Pra você saber Como que é Como que o Wellington trabalha Ele passou pra vocês Que trabalho lindo, né? É um trabalho muito bonito E que na verdade Todos os comerciantes Precisam disso Divulgar a sua empresa Sempre falo Montou a empresa É você divulgar ela mesmo De um jeito ou do outro Você tem que divulgar Mas sempre procurando As pessoas certas Porque malandros Tem muitos por aí, né? Que faz e acontece E a sua empresa Não vai pra frente De jeito nenhum Já tive experiências Então é bom Sempre ter a pessoa certa Pra divulgar O seu negócio Eu vou te deixar Bem à vontade Pra você deixar Aquele recado Pro pessoal De Foz do Iguaçu Humo Arama Cascavel Para todos os municípios Onde nós chegamos Primeiramente Eu quero agradecer A oportunidade de estar aqui Com certeza Faz parte do nosso Planejamento De marketing Porque a gente começou Nós começamos o grupo Em Cascavel Simplesmente por querer Uma oportunidade De vender o nosso produto E hoje eu comecei A entender Que nós somos Um pilar No comércio Das 10 cidades Que nós estamos Então Hoje eu deixo aqui Minha gratidão E também queria falar Pra você Que é empreendedor De todas essas cidades Se você quer Desenvolver um pouco mais A sua empresa Não é contratar o Elito É separar Dentro do teu planejamento Um investimento Qualitativo em pessoas Network Vou esquecer Publicidade Propaganda Vou falar só de network Você é o resultado Das suas conexões Então tomara que vocês Possam cada dia mais Conquistar pessoas Se relacionar com pessoas E esperar o tempo certo Porque a comunhão Ela sempre devolve Sempre devolve É verdade Sempre tem o retorno Sempre devolve Muito obrigada Por ter vindo Sim Que Deus abençoe A sua caminhada Né Moro na cidade de Cascavé É uma cidade linda Uma cidade que está expandindo A cada dia Exemplo Modelo de moradia Verdade Espero que você goste e ame Como eu gosto Sim Muito obrigada Até uma próxima Até o jantar Eu que agradeço Conto com você lá Com certeza Abra uma poupança Poupe, poupe a besta São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra a milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança premiada Cicred Traga a sua poupança Para o Cicred E concorra a 2,5 bilhões Em prêmios em dinheiro Já de volta Do nosso comercial Então vamos conversar Com a Laurier Nome bem diferente Bonito, né? Tudo bem contigo? Tudo bem Tudo certo? Tudo bem Obrigada pela oportunidade Quanto tempo Que eu não te via Pois é Não falo, gente A pandemia afastou a gente É, a pandemia Fez com que nós pulássemos Dez anos, né? Verdade Verdade Há quanto tempo Você é estrutura do SENAC? Eu sou estrutura do SENAC Há 12 anos É, 12 anos O ano passado Eu fiz 10 anos Trabalhei como autônoma Durante dois anos Para eles, né? Para a instituição Então há 12 anos Eu estou Vamos caminhando aí Para 13 Nossa Que benção, né? Você é professora Isso Minha formação é letras Letras Você dá aula onde? Além do SENAC Hoje eu atuo Na Universidade Paranaense Nos cursos de licenciatura Em letras Pedagogia E com algumas disciplinas De comunicação empresarial Também Nos cursos de contabilidade De administração Ótimo E o SENAC Tudo certo Tudo certo E os cursos? Como é que estamos? Nós estamos começando o ano Praticamente Janeiro já terminou É Já foi Já estamos fevereiro E daí? Como estão as coisas? É, na verdade Veio a acalhar A questão da comunicação Não violenta Porque uma possibilidade De nós conhecermos O que o Marshall Rosenberg Nos traz É a partir da instrução Da educação Né, Tamires Então os cursos do SENAC Estão abertos Os cursos técnicos Tanto na área da gestão Quanto da beleza Quanto da saúde Temos dois Temos os cursos técnicos Que são nossos carros-chefes Nesse primeiro momento E basta entrar em contato 36215700 O pessoal fala com vocês No WhatsApp E está tudo caminhando Muito bem A gente sabe que é uma instituição Bastante consolidada Verdade Respeitada Muito respeitada Justamente porque tem Uma estrutura Um corpo docente Um corpo pedagógico Né E todo um aparato Para que nós Trabalhemos cada dia melhor Sempre levaram muito a sério Tudo Sim Né Por isso que é esse sucesso Exatamente Sempre falo Que quem faz curso no SENAC É o curso do SENAC Né É diferente Então tá Qual a fundamentação Da teoria da comunicação Não violenta De Marshall Rosenberg Vamos falar um pouquinho A respeito Sim É Bom Primeiramente Eu quero agradecer Por Né Pelo convite Por poder participar Desse programa também Né Que é tão bem instituído Em uma orama E tão bem quisto E que sempre contribui Para que O acesso a informações Que talvez não sejam Tão facilitadas Cheguem a todas as pessoas De todas as faixas etárias Verdade Parabéns pelo projeto A você Obrigada Não parece né Mas todo mundo sabe quem é Lá pra trás Bom Tamires Na verdade O Marshall Rosenberg Ele é um psicólogo norte-americano Que na década de 60 Ele é formado em psicologia Dentro de uma prática pedagógica Considerada tradicional Mas sempre numa perspectiva social Sim Ele olha para determinadas situações De conflito E percebe que a comunicação Pode ser uma possibilidade Né Venha a ser uma possibilidade De mediação Nesses conflitos Principalmente Em países Pós-guerra Como Uganda Croácia Ucrânia Então ele Ele tem essa Essa preocupação A partir disso Ele questiona Alguns métodos tradicionais Dentro da psicologia Dentro da formação dele E passa a olhar Então Para algumas Para outras teorias Que fundamentam A comunicação não-violenta Posteriormente E basicamente A gente tem relatos A gente tem relatos Dentro da pesquisa dele Principalmente no livro Comunicação não-violenta A teoria do Gandhi Do Mahatma Gandhi Que é a teoria Da não-violência Inclusive A gente tem uma data Comemorativa No dia 2 de outubro Ontem também Se não me engano Comemoramos A cultura da não-violência A teoria do Carl Rogers Que é um psicólogo Um psicanalista humanista Então ele vai tratar também Dessa questão Da empatia Das necessidades Então ele É uma outra vertente É uma outra abordagem Dentro da psicologia E a teoria do Paulo Freire Que é a partir Da pedagogia da cooperação Então ele fundamenta A gente percebe Que ele tem esses 3 pilares Que ficam evidenciados Que é justamente A partir da comunicação Uma possibilidade De compaixão De compassividade Para a cooperação É E isso a gente percebe Que vem bastante Da teoria da não-violência Do Mahatma Gandhi É o fato de que Ele compreende Que todos nós Seres humanos Somos É É Instituídos Né Somos É Consolidados Somos formados Estruturados A partir De uma compassividade Então nós somos compassivos A compaixão é presente Na nossa existência Entretanto Nós só conseguimos Colocar foco Da luz Usa isso Quando a violência Se distancia Então basicamente A fundamentação dele A gente envolve a compaixão Isso exatamente A cooperação A partir da cooperação E da compaixão Eu atuar Para a compreensão Do outro Numa busca Por uma sabedoria maior Porque indo ao encontro Do outro Eu consigo também Estabelecer uma conexão Comigo Né E consequentemente Me torno mais sábio Basicamente Se eu fosse olhar De uma forma Mais Sintetizada Seria isso Verdade Falando assim A gente já Se coloca no momento Que estamos Né Isso Vivendo Como as pessoas Estão estressadas Elas estão Raivosas E aonde que vai Afastando as pessoas E muitas coisas ruins Vão acontecendo Né Isso Inclusive Ontem eu tive a oportunidade De estar com o pessoal Da OPCAM E Dentro Quando a gente faz A leitura Do livro A comunicação não violenta Do Marshall É É uma leitura Inclusive Bastante gostosa É muito interessante Ele Ele conta Vários Vários fatos Durante A construção Do diálogo dele Com o leitor E Tem um momento Em que ele diz O ser humano é bom Né Nós somos compassivos Nós Reconhecemos A compaixão Como sendo Inata Como sendo inerente A nós mesmos E Quando eu disse isso Né Você percebe ali As pessoas fazendo Será Que as pessoas São tão boas Assim Nesse momento Sim Nós somos A questão é que Nós temos de nos Afastar Da violência Os fatos que acontecem Exatamente O contexto me leva A A ter uma Uma determinada Reação A certas Situações E daí Existem outras teorias E outras explicações Que nos levam A compreender Os comportamentos Hoje Instaurados Principalmente Depois da pandemia Mas A gente compreende Que a teoria Nos ajuda A entender Que dá sim Dá pra ser melhor Dá pra ser mais Compassivo Mais compreensivo Com o outro A partir desse olhar Né Que é uma Que também Exige Uma abordagem Mais filosófica Que é justamente Numa busca Por sentido É preciso significar A teoria do Marshall Pra compreender Onde é que ela Faria sentido Então É também um exercício De sair Da minha realidade Do meu contexto E de olhar Pra outros pontos De vista Né O que não é um exercício Fácil É fato Né E é fato Porque principalmente No hospital Onde você foi Né Com a sua palestra É um local Onde as pessoas Chegam Às vezes com um problema Sério de saúde Sem paciência Né Querem as coisas Resolvidas Pra ontem E as coisas Não são assim E se a pessoa Se deparar Com uma pessoa Que também Não tem paciência Com ela De ouvir ela Né Então Vira uma confusão Mesmo Né É Ali Né Assim Penso eu Que o hospital É um lugar De muita fragilidade Sim É muito frágil É frágil As pessoas chegam Sem o que a gente Sem o que nos resta Que é a esperança Sem esperança Sem chão É Recebe uma notícia Ó você está com câncer Aham Né E tem que passar Por um tratamento Daí ela fica pensando Nossa um ano Um ano e pouco Com quimio Rádio É Ela fica sem chão Em contrapartida É É difícil Né Até o Rosem Não sei se eu estou me adiantando Aqui mas Pode falar Em contrapartida É difícil Para nós Enquanto seres humanos Dependente Desses contextos Dessas realidades Que nós estamos vivenciando Se não formos Instruídos A ter essa compaixão Como é que a gente desenvolve Como que vamos desenvolver Como que nós vamos cuidar De tudo isso Isso Porque o Marshall Fala muito do dar natural Isso Ele fala que Ele até tem uma música Se vocês quiserem pesquisar Depois no Youtube Tem vários vídeos dele tocando E ele diz O que que é o dar natural É satisfazer-se Em satisfazer o outro Que venha do coração Aquela pureza Exatamente Que venha do coração O verdadeiro Que venha a ser verdadeiro Que não seja da boca para fora Mas que venha daqui Isso genuíno A doação genuína Eu costumo até dizer Quando a gente aborda isso Nas aulas Fazendo uma comparação Muito simples Mas é quando a gente A sensação que a gente tem De dar o presente para alguém E ficar mais feliz Em dar o presente Do que a pessoa receber o presente Você fica mais feliz Em dar do que receber Mas é verdade E é tão gostoso É gratificante Exatamente Mas para isso Se a gente pensar do outro lado Quem é a enfermeira Pensando no contexto de hospital Ou quem é o professor Ou quem é o atendente da padaria Se nós não formos ensinados Incitados a pensar sobre isso Qual a possibilidade Que a gente vai ter De olhar para esse outro indivíduo Enquanto Com um olhar de compaixão E não um olhar de rivalidade E para chegar nisso A gente precisa compreender O que é a escuta empática O que é a empatia realmente O Marshall fala muito de que O Marshall cita Dentro dos quatro pilares Acho que a gente vai falar sobre isso Daqui a pouco De que toda reatividade Toda negação Todo comportamento não condizente Com a teoria dele Surge a partir de uma necessidade Não atendida Então quando eu olho para o outro E compreendo Ele está raivoso Ele está sendo hostil Ele está sendo irônico Que necessidade há por trás Desse tipo de comunicação Que é considerada violenta Que não foi atendida Só que para isso A gente precisa de um exercício É um estar em exercício É um estar caminhando Todos os dias Eu costumo dizer aos alunos É uma escolha Todos os dias Exercitar o amor Todos os dias Exatamente Amor, compreensão Carinho, dedicação Humildade Simplicidade As virtudes As virtudes Do Benjamin Franklin Isso é muito importante Vamos lá Nós já demos uma pincelada Numas coisas que eu já notei Então vamos lá Qual é a diferença entre empatia e simpatia? Nós trouxemos essa discussão Quando conversamos Porque é um dos pilares É uma das observações Em relação às necessidades Que ele vai dizer Ele vai definir ali Que a necessidade Não satisfeita De um indivíduo Pode gerar um comportamento violento Uma fala violenta Um gesto violento E eu só queria destacar Tamiris Que quando a gente pensa em violência Talvez venha à nossa cabeça A nossa mente Imagens grotescas Sim No sentido de sair sangue De espancamento E essa violência que o Marshall Essas violências obviamente existem A gente vê nos notícias judiciárias Existem, mas não está no nosso contexto Isso Porque é uma violência Nós poderíamos aqui defini-la Como subjetiva Tácita Silenciosa Ela não é aparente São pinceladas Então um gesto A hostilidade, por exemplo A ironia A comparação Então ele vai falar Que um dos remédios Digamos assim Para que isso Não se propagasse Seria a empatia Mas o conceito de empatia Na sua raiz etimológica Talvez tenha sido Talvez tenha se perdido um pouco Porque não é a mesma coisa Que simpatia Então eu trouxe aqui Que a simpatia É um sentimento de companheirismo Tá relacionado ao cuidado A preocupação com alguém E às vezes eu fico triste Quando acontece alguma coisa com você Ou posso ficar muito feliz Quando eu te encontro Por exemplo Sim Já a empatia É além desse reconhecimento Do seu sofrimento É tentar justamente Colocar os seus óculos A partir daquela situação É compreender É estar olhando por você Isso Compreender o seu sentimento Mas não a partir do meu contexto A partir do seu contexto O que particularmente É uma coisa que eu acho Ser muito difícil Muito difícil Porque assim como eu disse anteriormente Eu não passei pelas mesmas situações Que você Então supomos que Nós falássemos aqui De Vamos colocar uma coisa básica Assim Aqui pra nossa Pra esse momento Não ficar pesado Mas supomos que você Torcesse o pé Num paralelepípedo Mas você fosse uma pessoa esportista Se exercitasse E tivesse de certa forma Todos os seus ligamentos Já mais estruturados Você sofreria talvez Uma dor ali Mas colocando uma bolsa de gelo As coisas ficassem melhores No meu caso Eu tivesse a mesma fratura A mesma situação No mesmo lugar talvez Físico E do tornozelo ali Mas eu não tivesse uma preparação Tão grande quanto a sua E o meu nível de dor Não fosse tão tolerante Quanto o seu A minha reação é diferente Né? Então E pra chegar nisso Então é sair Sabe aquela coisa de Ah não doeu tanto assim Eu já torci meu pé várias vezes E não é você que tá sentindo a dor Exatamente A dor não é sua Né? A dor não é sua A dor não é sua E tem muito disso, né? É O sentido outro é do outro Independente se é um torção no pé Ou se é a dor de uma De uma perda Né? De um ente querido Se é a dor de uma doença E acontece muito A comparação Nossa Virou pé Mas nem doeu tanto assim E daí Entra no outro aspecto dele Né? Que a teoria vai trazer Que é a questão da comparação Quando ele diz Que se nós eliminássemos A comparação das nossas relações Nós teríamos conversas E relações mais saudáveis Né? Comunicação mais saudável É um fato É um fato Ao meu ver Justamente porque Não dá pra comparar Né? Quebrar a unha pra alguém Pode ser um Um episódio de tragédia E pra outras pessoas Pode ser apenas Uma unha quebrada Mas esse apenas Né? Ele separa muita coisa Não Depois ele É a sensibilidade também Né? Você pode ser muito sensível E eu menos sensível Mas aconteceu o fato Sim Né? Exatamente Aconteceu o fato Eu vou para o comercial E eu volto já já Com a Laurier Fernanda Silva Ela é instrutora do SENAC Ela é professora E nós estamos Num tema bem gostoso aqui Eu volto já Já de volta do nosso comercial Então você que está chegando agora Né? Chegando do trabalho Nós estamos batendo um papo Com a Laurier Fernanda Silva Ela é instrutora do SENAC Ela é professora E hoje nós estamos Discutindo aqui Batendo um papo Sobre o assunto O que é a teoria de comunicação Não violenta Então vamos continuar Com o nosso bate-papo Como a empatia Contribui para que a comunicação Não violenta Seja exercida Entre as pessoas É Eu acho que Eu acho não Penso eu Né? A partir da leitura Dos pressupostos Da teoria Do Marshall Rosenberg Que aumenta Potencializa O fato De ser compreendido Né? De poder compreender E de ser compreendido Então vamos É Isso a teoria nos traz Se a gente for trazer isso Para o nosso dia a dia Para o nosso cotidiano Né? Para o pragmatismo Da comunicação E pensando em pragmatismo Aqui na prática Da comunicação É justamente Pensar que todos nós Queremos ser compreendidos Então a partir de uma dor Quando nós somos compreendidos Quando nós somos entendidos Consequentemente A gente tem a possibilidade De se comunicar De uma forma mais eficiente Né? Quando o outro compreende A nossa dor Quando compreende A nossa necessidade Automaticamente A gente acaba Baixando a guarda Né? Às vezes até se emocionando É muito Edificante É reconfortante Ter alguém Que entenda Os nossos sentimentos Sem o que ele traz De juízo de valor Sem julgamento Se isso é certo Ou se é errado Porque ele vai Trazer muito Essa concepção Tamires De que compreender O outro A partir da compassividade Da compaixão Não é sempre Concordar com o outro É compreender É só compreender É tipo aquele Acontece um fato Depois você leva Uma lição Que me se recorde Uma lição de moral E por que você fez isso Deixou acontecer isso Isso E às vezes o momento Já está difícil Isso E daí a gente percebe Por exemplo Hoje, né? Não é a minha área Eu não domínio Esse tipo de assunto Mas a gente tem Nós estamos rodeados De pessoas Temos sentimentos Porque ele vai falar Do sentimento E a gente vê Uma necessidade muito grande Por exemplo Do consumo de ansiolíticos Né? Ou pessoas em quadro Quadros depressivos leves Ou em quadros depressivos Extremamente Graves Né? Adolescentes Crianças E Isso deve ter Se a gente parar Para pensar Isso deve ter Um fundamento Uma raiz Será que Se nós fôssemos Mais compreendidos Sem sermos julgados Porque se eu já Espero julgamento Por que eu vou falar? Então eu me fecho Principalmente Melhor ficar de boca fechada Exatamente Então aí A gente tem uma cultura De trabalho mais Né? Não estou dizendo Que não tem que trabalhar Obviamente que nós temos Mas trabalho mais Uma cultura de comparação Que gera uma competitividade E o contrário De competição É cooperação Ele vai tratar da cooperação E daí se eu Me coloco sempre Num espírito De competitividade Competitividade Né? Sempre de comparação E competitividade Com o outro E ao meu ver As redes sociais Em internet Apesar de ser Um mundo infinito De benevolências De coisas boas Que chegam até nós Mas também contribuiu Para que nós Ficássemos mais competitivos Em relação a corpos Em relação a status Né? Financeiro, social Econômico Enfim É Eu acabo Me fragilizando E me fechando Quando eu me fecho Eu não dou a oportunidade De compreender Que existem outras pessoas No mesmo lugar que eu E daí eu acabo achando Que eu sou o patinho feio Da história Só eu tenho esse tipo De problema É a única Só a única E daí a mente Acaba virando um inimigo Porque eu também Já estou ali Não consigo pedir ajuda Então Eu percebo assim A comunicação não violenta Ela me trouxe Obviamente que eu sou Um ser humano E condição para ser humano É errar Né? Então eu erro muito Erro como filha Erro como esposa Erro como profissional É a condição para ser humano É a condição para ser humano Então aceitar as nossas fragilidades Penso que é o primeiro caminho Verdade Mas Olhar para isso Olhar para a comunicação não violenta Me trouxe essa tolerância maior Primeiramente comigo E o Marshall vai trazer isso também De que quando nós somos tolerantes conosco Nós consequentemente Somos mais tolerantes com o outro Então é uma relação É uma complexidade É muito complexa essa teoria dele Porque ela reúne Ela tem várias convergências Então é um ato de pensar Voltar É um exercício É uma escolha diária Mas que realmente tem fundamento E funciona Você olha para o outro com mais compaixão É o que o próprio Benjamin Franklin A gente citou agora há pouco Falava da indulgência A gente olha para o outro E vê que ele cometeu um erro muito grande Você fala Meu Deus Que erro grande Que julgamento grande Mas e se eu estivesse no lugar dele? Não quero estar nem na pele da pessoa Eu não quero estar Mas se eu estivesse Como que eu reagiria? Exatamente Se fosse eu De que forma estaria reagindo? Porque eu por exemplo Percebo A partir do que o Marshall vai trazer Dos juízos de valores A gente vai falar sobre isso Tem o juízo de valor Nós não trouxemos aqui Mas é um dos aspectos que ele vai tratar Da comparação O juízo de valor Eu olho De fora eu olhar para o outro e apontar É um exercício não tão difícil É mais fácil Mas quando eu me coloco Penso Mas e se tivesse acontecido isso comigo? Comigo Eu às vezes fico envergonhada das reações que eu teria Porque com certeza seriam muito piores Do que a pessoa que estava fazendo aquilo E geralmente Às vezes a gente faz isso mesmo Sim Se você se coloca Você olha Você faz um julgamento em silêncio Mas daí você pensa Mas se fosse comigo É Nas condições que eu tenho Você muda o teu pensamento É, exatamente Nas condições que eu tenho Você muda Como professora A sala de aula me possibilitou muito Essa constatação Principalmente com os adolescentes Porque Como em vários momentos da minha vida Eu trabalhei com adolescentes Em situação de vulnerabilidade Nós tínhamos situações extra classe Que tinham de ser resolvidas Só que quando você está preocupada Em estabelecer um conteúdo Ensinar alguma coisa Mediar um conteúdo Essas situações extra classes Acabam sendo situações que atrapalham E na verdade não Elas estão intimamente ligadas Com o ensino Aprendizagem E quando você saia da sala de aula E ia compreender a história de vida Daquele aluno E pensava Eu na situação dele Com as condições que eu tenho Eu seria muito pior do que ele Então automaticamente A compaixão ali Ela se estabelece Mas é verdade também Nossa, do jeito que eu sou Se fosse comigo Eu seria muito pior Ou seria muito pior Estaria dando tiro É, bem desse jeito Interessante isso, né? Esse bate-papo da gente hoje E que tem tudo a ver, né? É, com o momento, né? Muito obrigada mesmo Por ter trazido esse tema Imagina, eu que agradeço Quais são os aspectos fundamentais Da CNV Para Marshall Rosenberg? É, daí ele vai trazer É óbvio que A gente não tem tempo, né? Para isso nós precisaríamos de Existem cursos De comunicação não violenta Isso não é difícil de encontrar na internet Então nós precisaríamos de um tempo De dias, horas Para exercer todos esses Esses aspectos No exercício Na prática da CNV Mas ele vai trazer Justamente a questão Da observação dos fatos Sem julgamento ou avaliação O primeiro ponto Por exemplo A Tamiris Sempre A Tamiris chegou atrasada hoje Isso é uma observação Distinguir Observação de opinião De julgamento Observação de julgamento Nesse primeiro momento Observação de julgamento Ao invés de Chegou atrasada de novo Será que não escuta o despertador? Né? E compreender A Tamiris chegou atrasada hoje Isso é observação de um fato Né? No segundo momento Ele diz Identificação do meu sentimento Em relação ao fato Que eu observei Então supomos que Eu trabalho com você Eu dependo Do seu horário E eu Eu fico Com raiva Meu sentimento É de raiva Quando você Chega atrasada Então eu tenho Identificar o sentimento Que eu tenho Eu tenho Um sentimento De raiva Quando ela Chega atrasada Porque Se conectando Com o meu sentimento Eu tenho a possibilidade De conversar De uma forma Mais assertiva Com você Posteriormente Senão O meu sentimento Mistura No meu julgamento E daí Quando a gente vê A gente já está discutindo E atacando o outro Né? Então por isso é importante Identificar o sentimento Um terceiro momento Reconhecer As minhas necessidades Que estão relacionadas Aos meus sentimentos Então Eu Não Não gosto Quando A Tamiris Chega atrasada Porque Eu não consigo Tomar o meu café Na hora certa Supomos É uma necessidade Tomar um café Fome Né? Aí Eu consigo ter A partir dessa Identificação A elaboração De um pedido Que ele chama De claro E não De um apontamento E não De um julgamento Né? Então Tamiris Eu compreendo Que você tenha Algum motivo Para chegar atrasada Pela segunda vez Essa semana Mas eu peço A você Que por favor Procure ser pontual Senão Os horários do café Vão se estreitar E eu tenho Um problema De gastrite Eu não posso Ficar muito tempo Sem me alimentar Pode ser assim Da próxima vez Assim como todos Os outros colaboradores É mais que o princípio Ok A própria É aquela bronca Agrada mais Aquele pedido Que a gente faz Sem muito constrangimento É aquela bronca Que a gente toma Que a gente fica Envergonhado de tomar E não tem outra possibilidade A não ser mudar A atitude É isso É É complicado Mas vai fazer o que? Bom Eu Eu vou te deixar Bem à vontade Para você Se você quiser Para falar algo mais A respeito do nosso bate-papo Hoje Fique bem à vontade Eu acho que Eu trouxe aqui Uma observação Sobre justamente Os discursos de ódio Como isso pode contribuir Como a CNV A comunicação não violenta Pode contribuir Para que nós estejamos Mais tolerantes E eu destaquei aqui O verbo estar Porque é muito importante Que apesar de reconhecer A teoria Ler sobre a teoria Existem vários artigos científicos Quem não quiser fazer A leitura do livro Que eu particularmente recomendo Porque ler o autor Na sua fonte É muito mais satisfatório Muito mais esclarecedor Foi ele que criou a teoria Então fica muito melhor Muito mais claro Mas dá para pesquisar artigos Ou vídeos no YouTube Tem bastante material É compreender Compreender a teoria E partir do princípio De nos compreendermos Penso que nesse momento Nós precisamos Exercitar a tolerância Conosco Olhar para nós A partir realmente De uma abertura Talvez até filosófica Porque Não dá para ser Tolerante o tempo todo Não dá para praticar A CNV o tempo todo Porque dependendo do contexto Da situação que eu sou submetido Eu vou errar Ou eu vou demonstrar fragilidades Então Mas penso que se nós Exercitarmos a tolerância Pensar que eu posso Estar tolerante hoje Assim como eu posso Estar tolerante na minha casa Daqui a pouco Posso estar tolerante No meu trabalho Amanhã cedo Isso gera uma construção Quase Se a gente for metaforizar Uma escada evolutiva mesmo No progresso Para a humanidade Não é só um progresso Para nós Porque quando um evolui Todo mundo evolui Com certeza Não numa perspectiva Romantizada É contagioso Não romantizado De forma nenhuma Porque a gente sabe que Existir não é fácil Às vezes nós estamos sobrevivendo Como dizem os adolescentes Mas se pensarmos que A raiva A fúria Esses sentimentos Que são considerados Violentos pelo Marshall Não nos levam A uma resolução Nós conseguiríamos Talvez uma vida Mais saudável Menos 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 ataques Enfim A vida com mais amor Isso Exatamente Com mais virtude Exatamente Mais virtude Mais amor Mais publicidade Tudo Exatamente Eu vou te deixar bem A vontade Para você deixar O recadinho final Para os alunos Que a prof Está aqui hoje A Laurier Escritora Então fique bem A vontade Na verdade Eu quero agradecer O convite Quero dizer que Apesar de eu vir Falar da teoria Eu também sou Uma Uma Exercitante Digamos assim É um exercício Que eu tento Fazer todos os dias E nem sempre Nós conseguimos Todos os dias Às vezes Eu só consigo Meio dia Convido vocês A conhecer A teoria Da comunicação Não violenta Olhar para si Assim como Para o Assim como Colocar Tentar colocar Esses óculos Dos outros Nessa ótica Esse ponto de vista Do outro Num sentimento De cooperação E contribuição Porque Por vários momentos Esse exercício Essa reflexão Me foi provada Pela vida mesmo Pela existência De que quando Nós exercemos Esse tipo De ação Nós temos Esse tipo De Nós temos Pelo menos Uma pretensão De comportamento Dessa forma A vida nos retorna Então É quase assim Para uma pessoa Que nós encontramos Que nos embate A gente encontra Quando a gente está Nessa busca A gente encontra Dez que são Compreensíveis Conosco E quase Talvez numa Compreensão De energia Ou de sinergia A gente acaba Atraindo o que A gente doa Então Penso que a teoria Vale a pena A partir da instrução Agora existem Vários mecanismos Pode ser através Da leitura Através De um curso Através De uma fala De uma conversa É fato que Se nós observarmos Esse tipo De aprendizado Está em todos os lugares Verdade E se conviver Com pessoas Assim também Nossa É uma benção É, fica mais fácil É muito mais alegre É divertido mesmo E leva por um caminho Tão lindo O caminho da compreensão Do amor Mais leve Mais leve E é tão bom A gente pôr a cabeça No travesseiro à noite E se sentir assim A professora Lucilena Galvão Ela vai dizer Exatamente isso Quando a gente deita Se todos nós Fizéssemos essa reflexão Em que momento Eu fui fator de soma Na vida do outro Onde eu errei hoje Onde eu magoei hoje Onde eu contribuí Onde eu levei meu amor hoje Isso A possibilidade de melhoria É maior Verdade Muito obrigada Eu que agradeço Que Jesus abençoe grandemente Amém E sucesso Muito obrigada Sucesso mesmo E sempre que precisar Do programa da Tamires Por favor E vocês também De todos nós lá Tá bom? Obrigada Um abraço pro diretor Do SENAC Será entregue Eu vou ficando por aqui Deixando meu beijo Meu abraço E obrigada pelo carinho E atenção de vocês Eu volto a qualquer momento Com mais pessoas especiais Passando pra vocês O que ela faz E também Passando E dando dicas Pra você crescer também E estamos aí pra isso Um beijo Um abraço E até mais E até mais